Para a construção de pequenas turbinas eólicas caseiras, para produzir energia, o material que mais escolhemos são tubos de PVC, porque com estes tubos é possível fazer um corte mais ou menos aerodinâmico e ele já tem a vantagem da concavidade própria do tubo, que, diga-se, não deverá ser de diâmetro inferior a 15 cm, para que as pás não fiquem demasiado estreitas. E também é preciso ter em conta que a expressora das paredes do tubo a utilizar não pode ser inferior a 5 mm, para que tenham resistência suficiente para aguentar ventos fortes. Esta turbina é de pás de tubos de PVC, apenas tem 3 mm de espessura e uma das pás com a força do vento vergou e bateu na torre, tendo ficado inutilizada. Eu já fiz pás eólicas com diversos materiais e tenho experiência suficiente para poder dizer que, em certo tipo de turbinas, como, por exemplo, as turbinas de pás múltiplas, os tubos de PVC podem não ser o melhor material. É preciso ter em conta que o PVC, com a espessura de 5 mm ou mais, pesa bastante e que também o PVC, com o tempo exposto ao sol e às geadas, perde resistência e que, para melhorar esse problema, as pás devem ser pintadas. Nestas imagens, estou a fazer a concavidade em uma pá de metal inox, material que recuperei de um velhinho coletor solar. Reparem como, após ter feito a concavidade na pá, esta ficou logo com muito mais resistência. Para fazer uma turbina de pás múltiplas, o melhor mesmo é usar chapa de metal anticorrosiva. Pode ser inox, alumínio ou qualquer outro material que seja leve e não enferruje, porque assim a turbina não necessitará de ser pintada. Esta é uma das minhas turbinas de elevação de água. A pá que estava a fazer nas imagens anteriores foi aqui aplicada. Esta foi uma das primeiras turbinas que fiz. As pás também são de metal inox que retirei do interior de uma máquina de lavar louça. Esta turbina já tem cerca de 15 anos e ainda está como nova. Tem 10 pás e estas foram interligadas entre si nas pontas para maior resistência. Recentemente, fui obrigado a retirá-la da torre por causa dos rolamentos que se estragaram. E agora temos aqui uma turbina cujas pás foram feitas com chapa de alumínio. Esta chapa de alumínio foi retirada das paredes interiores de uma arca frigorífica. Estas pás são muito leves, pois o alumínio é bastante fino. Mas mesmo assim, graças ao seu formato côncavo, aguentaram tempestades com ventos fortíssimos. Esta pequena turbina é um espanta-pássaros eólico e a chapa de alumínio da arca frigorífica foi o melhor material que poderia encontrar para fazer as pás. Leve e anticorrosivo. Esta bonita turbina, que estou a utilizar numa das minhas bombas de elevação de água, não foi feita com o melhor material. As pás foram recortadas de um bidão metálico e esse metal não é anticorrosivo, o que é uma pena, porque vou ter que fazer a manutenção da pintura e nunca durará tanto como as que fiz com metal inox e alumínio. E, para terminar, vou mencionar umas páss eólicas que fiz com um material muito leve, mas pouco, ou mesmo muito pouco, utilizado em turbinas eólicas. Isopore. É verdade, fiz umas páss com isopore, também chamadas de isferovite. Essas pás eram largas e aguentaram com ventos muito fortes. Tão fortes que, em uma noite tempestada, o vento fortíssimo, fazendo pressão nas pás, vergou o eixo vertical onde assentava a trovina, tendo as pás embatido nas rolovanas e nos ferros das engrenagens e se destruído.